Por onde ando? Eu ando entre os vãos de cada torpe pensamento No cerne das lembranças, no que ficou lá atrás Renasço em cada flor que brota dos momentos Em cada madrugada que a alvorada me apraz Derreto no calor de cada abraço esquecido Depois solidifico para poder continuar Seguindo qual um vento sem ter norte definido De encontro às tempestades sem ter hora para voltar Eu ando pelas tardes, dou carona ao sol puente Mesmo assim brilho contente pelas noites sem luar Eu ando abatida, como uma flor desfalecida Ao calor já ressequida, sem ter tempo para chorar Eu ando a circular pelas correntes das cidades Entorpecida nas saudades, eu ando assim a versejar Por onde ando? A circular pelas correntes das cidades Entorpecida nas saudades, eu ando assim a versejar Eu ando a circular pelas correntes das cidades Entorpecida nas saudades, eu ando assim a versejar Amém. Amém.